A Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos do YouTube, aqui é sua irmã em Cristo, a irmã Valéria, queridos e amados irmãos, nessa feita eu queria contar, meus irmãos, uma experiência do arrebatamento, uma experiência que eu tive, sonhos, já tem um tempo já essa experiência, eu queria deixar registrado aqui nesse canal, meus irmãos e amados. Há mais ou menos dois anos atrás, eu tive a revelação de sentir o gozo do arrebatamento, meus irmãos, isso mesmo, sentir a alegria que será de ser arrebatado pelo Senhor quando Ele vier naquele grande dia, para você ver, meus irmãos, como é real, meu Senhor, como é real, meus irmãos, o arrebatamento da igreja. Amados irmãos, queridos, eu sonhei que eu estava na minha cama, né, sonhei que eu estava, sonhei ali, que eu me via da mesma forma que eu tinha me deitado, dormindo na minha cama, e de repente, queridos e amados irmãos, entrava alguém no meu quarto, uma irmã, e batia na porta, entrava, e quando ela batia na porta, meus irmãos, ela começava a falar, irmã, acorda, faltam uns minutos para o arrebatamento. E quando eu olhava para o lado, eu via minha irmã, porque nesse tempo eu dormia, eu era solteira e morava com a minha irmã e minha mãe, e eu dormia, a minha cama era do lado da dela, meus irmãos, e ali eu via meus queridos irmãos, quando eu olhava para o lado, eu via minha irmã lá, e eu falava, calma, eu vou chamar minha irmã, e quando eu dava por mim, meus irmãos, eu já estava subindo, sendo sugada dessa terra para cima, isso mesmo, eu já estava sendo sugada, meus irmãos, uma força forte me puxava para cima, e eu me via subindo, e o mais interessante dessa experiência que eu tive, esse sonho, essa visão, creio que essa revelação e sonho, sobre o arrebatamento da igreja, sobre quando nós fomos sugados dessa terra para Jesus, eu me via meus irmãos ali, quando eu estava, queridos, exaltado é o santo nome do Senhor, eu via que eu estava, que ia cantar, e eu via, eu via no sonho, aquela música, aquele louvor da nossa irmã Mara Lima, isso mesmo, que ela canta, adeus, planeta Terra, adeus, eu me despeço, pois a qualquer hora tenho que partir, adeus, planeta Terra, adeus, preparado estamos, porque muito em breve, com Jesus subindo, irmãos, eu ouvi esse louvor, pode crer, meus irmãos, que eu estou lhe falando, e eu senti uma alegria tão grande, tão grande nesse dia, nessa experiência que eu tive, de ser sugada para cima, eu me via como se eu estivesse realmente ali, era como se fosse o arrebatamento, sabe, e eu via, meus irmãos, quando eu era sugada para cima, eu me lembro que eu tive essa experiência, quando eu comecei a guardar a sã doutrina do Senhor, isso mesmo, e para não me alongar, porque o vídeo já está acabando, irmãs, essa foi a experiência que eu tive com o Senhor, que você possa também ter experiência, com o Senhor Jesus, e para não me... e para não me оставá...